Música Mais uma edição do Espaço Nissan que está tomando conta de sua mente. A partir do momento que eu bater palma, você não conseguirá fazer mais nada, além de prestar atenção nas informações e no entretenimento do programa de hoje. Música Crianças de diferentes idades e cidades participaram da segunda edição da Clínica de Futsal promovida pelo Complexo Santa Cecília. As atividades contaram com a participação de profissionais do Santos e do Corinthians. Na Baixada, a rivalidade entre Corinthians e Santos é conhecida por muitos torcedores. Música Mas aqui na Unisanta, os treinadores de ambas as equipes trabalham juntos por um bem maior. Música O esporte Música Música É importante passar algumas coisas para eles e eles passarem para a gente, porque acabam criando conceitos diferentes e isso é importantíssimo para a evolução e desenvolvimento dos atletas. As turmas foram separadas por idade e os técnicos se revezavam para transmitir os ensinamentos de táticas utilizadas pelas duas equipes. Esse é o segundo ano desse evento. Eu acho isso muito positivo porque são escolas diferentes, formações diferentes, orientações que possam ser passadas aos nossos alunos. Eu acho que acima de tudo para o desenvolvimento natural da prática do esporte, para o bem da saúde, para o bem do corpo, da mente. Isso que para nós é o mais importante. Então, para os nossos meninos aqui do Santa, vivenciar o treinamento que esses caras conhecidos no Brasil todo fazem, é motivo de muita satisfação para a gente. As crianças ainda tiveram uma motivação a mais. Caio Jorge, ex-aluno da Unisanta, é uma das contratações recentes do Santos Futebol Clube. Foi convidado para trocar algumas palavrinhas com elas. É importante, né? É muito bom estar fazendo esses trabalhos. Assim, eles aprendem também sobre muitas coisas e eu acho bem importante. Ao final da clínica, os participantes receberam o certificado, além de levar para casa novos conhecimentos. Ah, achei muito legal. E o que os treinadores te passaram aqui de formação? Ah, passar linha, de passe e várias outras coisas. Foi tudo ótimo. Hoje o Memória abre os livros e viaja pela literatura brasileira. Vamos relembrar a vida de alguns dos maiores escritores do país. Uma pena o quadro Memória ter tempo. A literatura brasileira é tão rica que dava para ficar o dia inteiro falando sobre os autores. Mas como não é possível, vamos citar cinco autores com diferentes histórias. A literatura no Brasil é dividida em várias escolas. Quinhetismo, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo, Paranasianismo, Simbolismo, Prémodernismo e Modernismo. Escola que vamos priorizar aqui. Machado de Assis é considerado por muitos o grande nome da literatura brasileira. E não é para menos. O Carioca foi um dos fundadores e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras em 1897. Machado nasceu em 1839. Teve uma família simples e avós escravos. A escola literária do autor era o realismo. Machado se destacou pela originalidade e inovador no estilo das obras. Dentre as mais famosas estão Kim Casborba, Memória Póstumas de Brascubas e Dom Casmurro. Livro no qual até hoje tem um grande mistério discutido pelos estudantes. A grande pergunta é que se Capitu traiu ou não o mentinho. Machado de Assis é tão brilhante que deixou isso em aberto. Mudando de escritor com o mesmo valor, sem pedras no caminho. Você com certeza sabe de quem eu estou falando. Carlos Drummond de Andrade faz parte da segunda fase do Modernismo. Além de escritor, Drummond foi jornalista, funcionário público e poeta. O mineiro nasceu em 1902 e foi para o Rio de Janeiro. Com toda a sua importância recebeu uma estátua na praia de Copacabana. Algumas das obras importantes de Drummond são O Amor Natural, A Rosa do Povo e Claro Enigma. Testo contra essa designação de poeta maior, ou de maior poeta. Isso não tem sentido nenhum. As pessoas são poetas, ou às vezes se esforçam por ser poetas. E mesmo os bons poetas, às vezes deixam de sê-los. Eles se esquecem e fazem coisas que são vulgares, são banais, eles se repetem. Acho que não há essa medida do poeta. Do sudeste para o nordeste. O baiano Jorge Amado nasceu em Itabuna no ano de 1912. O autor também é da segunda fase do modernismo brasileiro. As obras mais importantes são Gabriela, que virou novela, e Capitães da Areia, que foi adaptado para filme. No ano em que completaria seu centenário, Jorge Amado recebeu uma homenagem da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. O escritor foi membro do Partido Comunista, e colocou a ideologia em diversas obras. No entanto, com seu desligamento do partido, o baiano fez críticas também. Além dos livros, Jorge Amado também colaborou com projetos audiovisuais. Tem mesmo uma moda de achar que livro que é lido é livro ruim, não é? De vez em quando, que é uma maneira de explicar porque é que certos livros não são lidos, não é? São muito elogiados e não são lidos. Eles são bons, os que são lidos são ruins. É uma mentira descarada, não é? Porque não há livro melhor no mundo do que Dom Cixote de Cervantes. Que vendeu... Vende tudo, não é? Tudo. Os grandes livros, em geral, sempre vendem muito. Tem livros de pouca venda que são muito bons. Mas a grande maioria dos livros bons são livros de grande venda. Agora é a hora de partir para uma escritora muito popular atualmente, onde muitos posts nas redes sociais têm a assinatura dela. Clarice Lispector nasceu em 1920 na Ucrânia, mas se naturalizou brasileira. A escritora pertence à terceira fase do modernismo. Suas obras são complexas e quem for ler, uma dica, preste atenção em cada detalhe, pois nem Clarice entendia Clarice. A Hora da Estrela, Laços de Família e Água Viva são um dos livros mais importantes da autora. Eu deixo de lado o ra... Não, eu rasgo, sim. É produto de reflexão ou uma emoção? Raiva, um pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo. Por que, Clarice? Sei lá, estou meio cansada. Do quê? De mim mesmo. Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu estou morta. Estou falando de meu tomo. Para finalizar, vamos relembrar a trajetória de Ariano Suassuna, que morreu há quatro anos. O pernambucano nasceu em 1927 e se destacou pelo regionalismo com as obras de Cordéis. O Alto da Compadecida foi uma das principais obras do autor. Grande sucesso de bilheteria e crítica. Além de escritor, Ariano foi dramaturgo, poeta, professor e secretário de cultura do estado de Pernambuco. Outro dia eu chegou e reparei, reparei que sujeito de inconveniente. Ele sabe que eu sou escritor. Chegou na minha casa e disse, você, eu sou porque você está escrevendo um livro. Uma coisa muito espantosa, né? Um escritor. Eu digo, estou. Aí ele disse, rapaz, isso está ultrapassado. Eu digo, ultrapassado por quê? Ele disse, porque o computador, agora... Eu digo, olha, pode estar ultrapassado, mas enquanto existir gente como eu, eu gosto de ler e gosto de ler livro. E eu só gosto de ler deitado. E eu não vou ficar embolando com o computador na cama, não, porque eu não dá. É muito bom e convivente. Não é verdade. E chegou a hora de fechar o livro do Espaço Nisanta. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã tem muito mais. Te espero lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend